Olá, não saia de casa sem assistir antes a agenda cultural do RDTV. Na Praça Lencastro, bem no centro da cidade, já começou o Festival de Flores, que está na sua edição de número 15. São várias opções de plantas, acessórios e oficinas, e a entrada é gratuita. Dilcinho é o destaque desta sexta na Musiva. Música boa, canta com a gente, vai, vai, vai! Música Toda sexta tem também aula de dança para a terceira idade no estúdio Robson Brasil, lá no Goiabeira Shopping. Sábado tem Prainha da Claudinha no Malae Manso, com ela, Cláudia Leite. Música A Associação Cuiabá de Kendo realiza um campeonato matogrossense com a presença do sensei Hiroyoshi Shibashi. Sábado tem seminário para atletas e domingo é aberto ao público a partir das 8h30 da manhã no ginásio da UFMT. Tem churrasco, sábado na Musiva, com bandas regionais como Fábrica, Imitáveis e Heróis de Brinquedo. O Festival de Rock e Churrasco tem também atrações nacionais, Cachorro Grande, Chandra Joplin e Lobão e os Eremitas da Montanha. Música Muito tempo que eu já dizia, toda essa chifreira não te garante. Música Mato Grosso sediará uma etapa da Copa Brasil de tênis de mesa no fim de semana, no ginásio Aicin Tocantins, com cerca de 700 atletas. Um dos maiores fenômenos da internet, com mais de 17 milhões de inscritos, o youtuber Lucas Neto apresenta o show Netoland na Musiva, domingo a partir das 3h da tarde. Você sofrerá com a minha força! Tá falando comigo? Sim! Peraí, 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 que eu não tô entendendo. Música E aí, qual é a graça? E aí, pequenininha! Você desse tamaninho tá me ameaçando? Sim, tem dúvidas? É claro que sim! Então toma essa! Epa! Música Estão abertas também as inscrições para a corrida dos namorados, que vai ser no dia 11, na Orla do Porto, à noite. Com distâncias de 3 a 6 quilômetros. Queen Experience em concert vai ser neste domingo, no Teatro Zumira Canavarros, com mais de 25 integrantes, orquestra e a banda Magic Queen. Música Na quarta-feira, dia 8, lá no cinema do Sesc Arsenal, vai ter a estreia do filme Pandorga, na mostra Amazônia das Artes. E nas telonas, nos cinemas dos shoppings, a estreia do filme que conta a história da Ana Vitória. Vem fazer o que aqui? Encontrar, eu acho. E tá rolando? As pessoas ainda paquera piscando. Tu acha que se eu comer essa barrinha de cereal que vem sem março, eu vou morrer? De estará! Vitor, cantando. Não anima não gravar alguma coisa comigo, qualquer hora dessas. Só de brincadeira mesmo. Embora! A gente tem plus! Pois eu acho que isso aqui é um troço, que ainda vão roubar a gente. Roubar o quê da gente? Órgãos, Ana, as pessoas roubam órgãos. Tudo bem? Eu sou o Felipe, essa é a Isa, minha assistente de produção. Olha, eu acho que eu sei mais da vida de vocês do que as suas próprias mães. Esse é o Hamilton, o fã que ganhou a promoção. Eu prometi pra minha avó que eu não ia chorar. O bebê. É esse tipo de coisa que me faz acreditar que amor existe. Quero uma chance e eu te dou 10 motivos pra você ficar comigo. Música